Olá meus amigos, então a todos muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um directo aqui do vosso amigo Lajinha. Estamos aqui em Laufelfingen, que pertence a Basel, na Suíça, e neste momento está a nevar, não sei se vocês conseguem ver no directo, está a nevar, mas o objetivo aqui é trazer-vos animação e trazer calor aqui aos nossos imigrantes também, para que eles tenham mais força para conseguirem a vossa jornada aí nos trabalhos. Ora então, dedicado aos imigrantes, vamos lá a uma musiquinha, espero que vocês gostem, partilhem muito, beijinhos e abraços e vamo lá! O português e imigrantes chora, chora, linda, chora, vou-me embora para os transeiros, chora, linda, que eu vou-me embora, deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar, o espelho dos negros lembra-se até o esperanço de voltar. Ó português e imigrantes, que deixaste a tua terra, faz-me lembrar saudade quando parto para a guerra. Sou português e imigrantes, que deixaste a tua terra, faz-me lembrar saudade quando parto para a guerra. Sou português e imigrantes, chora, chora, linda, chora, vou-me embora para os transeiros, chora, linda, que eu vou-me embora, deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar, o espelho dos negros lembra-se até o esperanço de voltar. Bom dia, mãe, minha mãe, tantas vezes o que faz liberar, Aquela velha casinha, onde ficaste a chorar, Oh minha mãe, minha mãe, tantas vezes o que faz liberar, Aquela velha casinha, onde ficaste a chorar, Sou português e imigrantes, chora, chora, linda, chora, Vou-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora, Deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar, Os filhos, né, de lembrança, tenho esperança de voltar. Sou português e imigrantes, chora, chora, linda, chora, Vou-me embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora, Deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar, Os filhos, né, de lembrança, tenho esperança de voltar. Viva a velho, uau! Como vocês estão a ver, está aqui na parte da velha frio. Beijinhos e abraços, estou cá aí a partilhar, uau! Tchau! 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 Tchau!